Música Oferecimento Amazon Corp, sua clínica cardiológica especializada em arritmia Já estamos de volta com o seu programa Echendo de Vida Hoje falando tudo a respeito de sopas, alguns mitos e verdades A gente estava até comentando algo muito importante para a nossa alimentação E você está falando que quando fica ansiosa você deixa a comida de lado Mas existem algumas pessoas, que eu acho que é o mais normal É que acabam consumindo uma grande quantidade de alimentos, inclusive de doces Mas tem um truque para isso Geralmente para quem tem aquela compulsão por doce Começar a verificar como está a sua alimentação proteica ao longo do dia Vai comer só proteína ao longo do dia O que é proteína? Proteína é tudo que vem de origem animal Tem as proteínas vegetais e as proteínas de origem animal Carne, peixe, frango, ovo Então o café da manhã que você sai e só come o café com leite e pão Só tem carboidrato Ah, coloquei leite, aquele leite não foi suficiente Ou você coloca, você acrescenta queijo, você acrescenta o ovo E aí você melhora o perfil de proteína que aí vai causando mais saciedade ao longo do dia E também quando você melhora o perfil de proteína das outras refeições Também vai diminuindo a sua compulsão por doce Falo isso por experiência Então tá aí uma outra dica do programa Estilo de Vida Agora, Suela, a gente falou de algo muito importante Um hábito simples que vai facilitar a vida das mães, por exemplo Que é fazer a sopa e congelar em porções Agora, de quanto em quanto tempo a gente tem que fazer essa variação de ingredientes? Até mesmo porque pode acontecer, ter um perigo, por exemplo, da criança rejeitar aquele alimento Porque ela tá comendo por muito tempo Essa variação deve ser diária Então, por exemplo, se você vai programar a semana Você pode fazer uma porção, fazer uma sopa que dê três porções Faz outra sopa que dê três porções, outro tipo de sopa, você vai variar Então, cada dia a criança vai ter uma sopa diferente Porque você não faz uma grande quantidade Aí eu vou fazer só uma sopa com abobrinha e cenoura e frango E vou fazer aqui pra dar uns oito, nove porções Ela só vai todo dia aquilo, não Como você vai preparar antecipadamente e vai congelar Você pode variar o preparo Então, vai ter três pandelas no fogo, fazendo três preparações diferentes Mas na hora de dividir os potes, então hoje ela pode comer frango Amanhã ela pode comer carne e depois ela pode comer só os legumes Então, tem essa, pode fazer essa variação diária no preparo programado Agora, é verdade que congelar esse alimento, por exemplo, hoje a gente já encontra em vários estabelecimentos Comidas congeladas individuais É verdade que perde nutriente? Tudo, se você for parte do princípio, que quando corta o vegetal já perdeu, então você não vai comer nada Verdade Então, a gente tem que usar o bom senso Ah, só porque perdeu, você não vai mais consumir, não vai mais congelar Mas também tem uma outra ferramenta que pode ser utilizada, que é o branqueamento O branqueamento é, eu posso conservar o vegetal Eu comprei, eu não tenho onde guardar, mas eu comprei, vamos lá, um Cinco, vou exagerar, cinco quilos de brócolis Cinco quilos é muita coisa só pra mim, como é que ele vai durar? Comprei o brócolis fresco Vai que tá na promoção, né? E aí o que eu posso fazer? O branqueamento O que o branqueamento consiste? Eu pego o brócolis, divido as porções que eu quero Coloco água pra ferver É fazer um choque térmico nesse alimento Água quente e água gelada Coloquei o brócolis na água quente Tirei e coloquei direto na água gelada Então eu selei o nutriente do alimento E com isso eu posso congelar o meu brócolis Ele vai durar muito mais tempo Então esses produtos que compram de promoção E dá pra fazer esse tipo de sacada Que é o branqueamento do alimento Mais uma dica do programa Estilo de Vida Hoje a gente vai sair daqui expert em culinária, viu? Agora a gente precisa entender Suelen, um pouquinho dos benefícios E alguns tópicos falando sobre essa sopa Por isso eu vou pedir pra nossa produção Colocar na nossa tela interativa número 2 Que vai trazer pra gente alguns tópicos Pra gente debater aqui no Estúdio Glass do AmazonSat Aqui tem que falar sobre os seus benefícios As sopas possuem um teor calórico relativamente baixo E um alto poder saciante Uma vez que são ricas em fibras E também pelo seu volume em água Então ela tem baixo valor calórico Mas um valor alto de nutrientes e de fibras, né? Porque os vegetais são ricos em fibras Então por isso que ela acaba agregando esse valor de fibra E água por conta do preparo da água E também o alimento que também contém um pouco de água Mas ela tem uma redução calórica por conta de ter tirado Por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo da sopa de mocotó Não entra nesse aspecto Mas uma sopa de legumes e coloca uns pedaços de carne magra Ou frango Então fica muito bom a alternativa Agora aqui na nossa região A gente tem algumas possibilidades, né? Ingredientes que só a gente tem E que tornam nossas refeições ainda mais saudáveis e gostosas Boa coisa boa Estava até lembrando da sopa da minha mãe também De mandioca, de macaxeira, mingau Que ela faz Que também é super importantíssima, né? A gente tem aqui algumas coisas que outras regiões não têm Isso Um outro aspecto também que é da nossa região O jambu O jambu? Pra criança não seria interessante por conta do sabor Que causa mais por um adulto Vai colocar numa sopa E você coloca o jambu Dá um toque também bem especial Numa sopa com frango, por exemplo Porque aqui é muito comum você colocar Fazer tudo com frango, molho tucupi Pra lembrar um pouquinho Você pode colocar o jambu nele Pra lembrar as nossas raízes A gente tem pato no tucupi Frango no tucupi Por que não também colocar esse ingrediente Na sopa, né? Agora eu vou pedir pra nossa produção Colocar no ar a nossa tela interativa Número 3 Que vai trazer outro tópico pra gente discutir A respeito da sopa Falando dos seus benefícios Agora foca aqui na nossa tela interativa Olha que sopa a gente tem É uma sopa que tem batata E que também tem macarrão, né? É bem colorida, inclusive Deve estar gostosa essa sopa, né? Sueli Muito boa Só que, por exemplo, o macarrão Como a gente estava conversando aqui nos bastidores Tem gente que tem intolerância ao glúten Que não pode consumir esse... Essa substância, né? Essa substância que é feita de trigo Mas você tem... Existe hoje macarrão de arroz No mercado que você pode estar utilizando Mas você não vai encontrar isso num estabelecimento Você vai fazer em casa Mas a sopa, ela tá bem variada Mas aí lá vem o nutricionista falar um pouquinho, né? Essas gotinhas de... De óleo e gordura De gordura que a gente tá vendo Pode ter sido da carne Que pode ser colocada Ou geralmente as pessoas O que elas fazem? Acrescentam no preparo E é uma dica que eu dou Não acrescentar no preparo Se for colocar o frango ou carne Já tem a gordura do próprio... Do próprio alimento Então, vai... Colocou no seu prato? Aí coloca o fio de azeite Que aí você já vai ter o benefício da gordura boa Sem ter levado ela ao fogo Então tá aí mais uma dica do seu estilo de vida A gente volta aqui pra nossa tela interativa Falando assim Comendo no início da refeição É bastante útil para quem tem muita fome Pois reduz a vontade de comer Quando chegar o prato principal Contribuindo assim Para a regulação do apetite Então, ela entra como se fosse uma salada Seria isso? É muito comum ter como entrada Sopa, né? Ou a questão também Que é o consumir Que é o... Não é uma sopa batida Que é bem grossa Mas também não é só o caldo Algo mais elaborado Aí ela vem... Ela contém líquido Então ela vai causar mais saciedade Porque ela vai ocupar mais espaço Uma dilatação Não seria tanta dilatação Ela só vai começar a preencher Por conta do líquido que você está consumindo Por exemplo, se você vai... A gente não indica para consumir líquido durante a refeição Por conta dessa dilatação que vai ser causada Você só dilui as enzimas digestivas E acaba atrapalhando o processo digestivo dessa refeição Na sopa, ela vai entrar com muito líquido Então ela já vai começar a preencher espaço ali dentro E quando chegar o prato principal, a pessoa não vai ter mais É muito comum em peixaria Ah, você tem um caldinho antes? Aí serve aquele caldinho É sobre esse caldo que a gente vai falar daqui a pouquinho Tá bom, Sueli? Tudo bem Então você de casa não sai daí Porque o intervalo é rapidinho Aproveite esse momento para interagir com a nossa produção Enviar sua pergunta e questionamento para o nosso número do WhatsApp 92 Código de Manaus 8183-6285 A gente volta já A Amazon Core trabalha com uma área específica Dentro do ramo de cardiologia Que são as arritmias cardíacas Doutores especializados e renomados na área Trabalham para manter sua saúde e seu bem-estar Com um atendimento especial Dispondo de equipamentos especiais Para investigação e tratamento de arritmias A Amazon Core é uma clínica completa em todos os quesitos Avaliamos próteses periodicamente E programamos de acordo com a necessidade do paciente Visite o nosso site Amazon Core Nosso ritmo é o seu coração O que é o seu coração? 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 Legenda por Sônia Ruberti